E olha, a partir de hoje também a gente vai ter o quadro chamado Mulheres Incríveis, né? Mas antes da gente falar dessa série de reportagens que eu, Mônica, estarei indo fazer na casa de você, mulher, na casa daquela sua amiga que é empreendedora, seja qual for o tipo de história que ela possa ter, eu vou estar contando. E tá aqui, ó, Mulheres Incríveis Podem Entrar. Devem entrar, na verdade. Esse quadro, ele vem trazendo aí a história de cada mulher aí maravilhosa que assiste o meu programa e pra mim vai ser um prazer, uma honra eu ir até a sua casa, tomar aquele delicioso café, a gente conversar, ou ir até o seu trabalho, né? E contar a sua história. Para isso, entre em contato com a nossa produção, né? Através do 3217-2920. Conta a história ou dá o telefone, o contato, o Instagram daquela pessoa que você acha que merece a gente contar essa história nesse mês especial que vem aí, que é o mês da mulher, né? E que dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. E eu fui até a casa de uma pessoa muito especial que trouxe muitas luzes pras nossas vidas. Já, já eu conto a história dela, aproveitando esse gancho, pra falar de uma outra mulher especial e da mãe dela, principalmente, que é a nossa telespectadora. Tá aí a foto no nosso... A gente abriu aqui o Instagram da Virna Tájera, né? Que é uma grande mulher, uma grande profissional. Está aniversariando hoje, tá? É uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer aqui na TV Antena 10. Lembro da Virna ainda no Colégio das Irmãs, né? E eu quero mandar esse abraço especial não só pra ela, como para a mãe também, em mais uma primavera, porque a mãe dela é telespectadora, ama o Gaete de paixão, diz que adora quando o Gaete tá aqui comigo. Então, eu quero parabenizar também a mãe dela por ter uma filha tão incrível, né? E te desejo, Virna, muita saúde, muitos anos de vida e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Aqui é um momento da vida dela, Natal em família, né? Olha só, com todo mundo reunido. Então, um abraço e obrigada pelo carinho de sempre para conosco, né? Desde que o Pode Entrar estreou, ela é sempre muito solícita, né? Sempre prestativa, pra agilizar, pra que tudo desse certo. E a gente sente quando a energia é boa. Então, parabéns pra você, muitos anos de vida, viu? E agora, como ela é uma mulher incrível, vou chamar uma matéria que eu fiz já abrindo a nossa série de reportagens sobre mulheres incríveis. E hoje, né? Eu vou mostrar a história da querida Mona Lisa, que em um momento da vida dela, ela sempre quis ter aquela luz, né? De como ela vai ter um outro emprego, uma outra renda, na verdade, mas que fosse aquela coisa do empoderamento, eu poder ter o meu próprio negócio. Ela já é uma gestora da saúde e aí, infelizmente, aconteceu algo com ela que foi uma queda, ela levou uma queda e precisou, infelizmente, isso acontecer. Mas sempre tem aquela coisa, né? Não há um mal que não traz um bem. Então, ela lá, dentro de um quarto, se viu assim, meu Deus, eu aqui, que sou uma pessoa tão ativa, e ficar aqui dentro desse quarto, o que é que eu vou fazer? Tendo que me recuperar, mas ao mesmo tempo, eu podendo estar desenvolvendo e ajudando a minha mãe, todo mundo aqui da minha casa com alguma outra renda, a hora é agora. Aí ficou pensando e aí desenvolveu um dom, que eu acho que a gente já nasce com ele, né? Que é de produzir artes, mostrar um pouco da beleza, do artesanato, da produção, feita à mão, né? Usando produtos do nosso Piauí, usando a cera do coco, né? E aí produzindo velas também, que trazem paz e luz para a vida das pessoas. Ela sempre foi apaixonada por velas. Aí ela disse assim, por que eu não faço algo com as velas? E vai dar certo. E aí, como ela estava impossibilitada de caminhar, a mãe dela começou a ajudar ela, né? Ali no manuseio e foi dando certo. E hoje a agenda dela já está lotada de pedidos. E a gente vai contar a história dela, que eu meio que já contei aqui, mas é porque eu trouxe essa vela com um cheiro incrível de alecrim, né? Trazendo paz para o nosso ambiente aqui do Pode Entrar. E está aqui, vamos conhecer um pouco da história dela com Mulheres Incríveis. Podem entrar aqui e em todo lugar. Monalisa Borges é gestora da saúde e sonhava em ter seu próprio negócio. Mas o que não imaginava é que um pequeno acidente fosse o ponto de partida para a realização deste sonho. Há muito tempo eu queria empreender. Tinha esse desejo de empreender e ficava procurando o quê? Não queria algo que já estivesse no mercado e algo que revelasse a minha essência de produção, de sutileza, de delicadeza. E aí foi quando aconteceu comigo um acidente, né? Eu caí e quebrei os dois pés no dia 4 de janeiro. E aí eu me vi na situação ter que depender dos outros para toda a locomoção e ficar dentro do quarto, né? O tempo inteiro. E aí eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? E aí eu já havia pesquisado muito sobre a questão de velas aromáticas, sobre difusor de ambiente, sobre aromaterapia. E aí surgiu tudo isso aqui. Surgiu a MB e Ilumina. E foi quando eu comecei a produzir as velas aromáticas, os difusores. Em especial para o mês da mulher, a gente fez o lançamento, o auto-amor. Que nós temos aqui os kits da vela aromática, do escaldapés e dos chás. Então é um kit para a mulher se cuidar, relaxar, descansar. E ela mesmo, né? A questão do auto-amor, do auto-cuidado. E a Monalisa, gente, serve como inspiração, né? Para esse período, principalmente, onde a gente sabe que muita gente procura algo para empreender, algo para poder preencher o seu tempo, algo como uma terapia e não deixando de ser uma renda. E a gente agora está vendo aqui que você utiliza a essência, é algo que tem um custo-benefício não tão alto e um retorno garantido. Não é isso, Monalisa? Sim, Mônica. O investimento é a própria matéria-prima, que é a cera de coco que nós usamos e as essências, que de acordo com o pedido de essência, a gente faz a união da cera com a essência. Tem um irmão, usa uma entrega. Está aqui a caixa para mostrar para vocês. Está saindo aqui já para um cliente. Olha só, uma cliente que é a mamãe do Noah. Aí tem aqui, aguardamos sua visita. Aí tem os filhos são herança do Senhor, que é um trecho do Salmo, para que quem for visitar a criança na maternidade já receba aqui essa lembrança linda e cheirosa. Que coisa maravilhosa. Que é só um dos inúmeros exemplos. E aí a gente tem aqui, nesse kit, auto-amor, que traz essa questão do empoderamento e também como forma para que as empresas possam presentear os funcionários ou uma amiga. Outras opções aqui, onde a gente tem também vela aromatizante dentro de um potinho de madeira como esse, que acho que funciona muito bem como uma decoração para um ambiente no banheiro, na sala. Muitas mulheres que possam estar vendo agora essa matéria, a gente deixa essa dica para você. Que você quer empreender, você quer se empoderar, ter seu próprio dinheiro, seu próprio negócio. Isso aqui, para mim, veio no momento, mas eu sei que isso aqui é grandioso. Grandioso. Talvez para você, mãe, não tenha tanto valor do que ele representa, da forma como ele veio. Para mim, nesse momento que eu estive, que eu caí. Mas o meu desejo, o meu sonho é que a MB se dê uma guinada e, quem sabe, daqui a um dia ela não esteja mais aqui no espaço da minha casa. A gente tem aqui uma empresa, uma franquia, quem sabe? Com certeza, né? Então, fica essa dica e desde já um Feliz Dia da Mulher para você. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para a sua mãe, que está aqui do seu lado com um grande apoio, né? E que você seja muito feliz e tenha sucesso cada vez mais e mais. Obrigada, eu desejo também a você um Feliz Dia da Mulher e todas as mulheres que estejam... E assim, tem aí o Pode Entrar, né? O Pode Entrar. E aí você se sinta uma mulher acolhida, uma mulher abençoada e confiante em Deus. Que tudo pode dar certo. Quando você deseja, quando você crê, põe Deus em primeiro lugar. Seja luz, como diz aqui, para você. Seja luz. Seja luz e está aqui, ó, gente. A vela que ela enviou vai ficar aqui no nosso programa. Ela está exalando o cheiro do alecrim, trazendo um pouco mais de paz, né? E de boas energias para o nosso ambiente. E faça como ela, siga essa dica, né? Que às vezes você fica assim, é até desmotivado, porque ela tinha todos os motivos para ficar deitada, como a gente diz, no fundo de uma rede, sofrendo, triste, porque está impossibilitada até de caminhar. Mas aí ela procurou aquela luz e Deus esteve presente na vida dela. E quando a gente se permite, tudo acontece. Então está aqui, deixando o nosso ambiente muito mais agradável do que já é. Quero agradecer a ela. Parabéns e a série continua.